Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar, pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje, nós conversamos sobre a abertura da 11ª Bienal do Mercosul, que terá música, poesia, teatro e dança na sua programação. Também falamos sobre a primeira edição do Festival de Cordas de Porto Alegre. Temos ainda a música da cantora Glau Barros, acompanhada hoje da Nina Fola. Começamos falando de outro evento que tem sua primeira edição em Porto Alegre, nesse mês, é o Simpósio Internacional de Relações Sistêmicas da Arte, que propõe debater os modos de produção pelos quais vem passando a produção das artes visuais. Conosco, a pesquisadora e crítica de arte, Maria Amélia Bulhões, que é da organização do evento. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura para falar sobre esse evento, que tem uma tarefa grandiosa e, ao mesmo tempo, ousada, né? Falar sobre esses processos que estão acontecendo com a arte neste momento, que são muitos e transformadores, né, Maria Amélia? Bom, é um prazer para mim estar com vocês, esse programa, assim, que tem tanto criado, divulgado a cultura no nosso Estado e criado, assim, importantes debates. Realmente, o Simpósio Internacional de Críticas de Arte, cujo nome é Arte Além da Arte, ele se propõe a pensar a arte mais além do produto, da obra de arte, do objeto e do artista. Mas, em abordar os diferentes atores, instituições que estão envolvidos nesta prática social e que, de certa forma, determinam caminhos, determinam tendências, determinam legitimações, enfim. É sobre este circuito que nós estamos discutindo. O Simpósio é uma promoção, ele surgiu, digamos assim, do grupo de pesquisa Territorialidades e Subjetividades, que é o coordeno, e que nós nos preocupamos em estabelecer, assim, um... Por isso o nome Simpósio, né? A ideia é essa de um debate entre pares, uma ideia de estabelecer redes e ampliar discussões. Vai ser no Instituto Goethe, no dia 9, 10 e 11 de abril agora, estamos nas últimas inscrições. E é importante que as pessoas, às vezes, tenham dúvida. Ele inicia com uma primeira conferência no final da tarde do domingo. Nós estamos abrindo no domingo, no final de tarde, com a conferência da Zabirha Keif, que é uma pesquisadora alemã. Nós temos... O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação da URGS e em parceria com o Goethe. O Goethe é o promotor junto conosco e está sendo muito bom. É um trabalho feito em estreita colaboração e o Instituto Goethe tem uma tradição de trabalho no campo das artes visuais bem importante aqui no Rio Grande do Sul, né? E no Brasil. Pois é, a gente falando desses espaços de divulgação da arte, espaços de pensamento da arte, como é a universidade, e as pessoas... Ele nasce, a ideia do simpósio nasce dentro de um espaço onde se pensa a arte, se promove a arte e se faz a arte, que é a universidade. Mas e quem pode participar? Não só o meio acadêmico, mas... Porque ele também passa por várias... Ele é transdisciplinar, ele pensa em vários aspectos dessa cadeia produtiva e desses meios que a arte afeta, desde a questão social, política, tudo que engloba a arte. Então, as pessoas que podem participar são pessoas que estão voltadas na academia para algum segmento associado à arte ou o público em geral? Como é? Não, na verdade, o simpósio se propõe exatamente a abrir e ampliar a discussão. Ele não é um evento para acadêmicos. Ele é um evento para todos os profissionais que lidam, de alguma maneira, com o campo artístico e que estejam interessados em participar dessa discussão e, inclusive, se informar também de questões. Por exemplo, no bojo da abertura da Bienal, a nossa primeira conferência, que é a Zabir Haqueis, ela foi uma das criadoras do ZKM, que é um centro de pesquisa importantíssimo sobre arte contemporânea na Alemanha, mas sobre arte contemporânea no mundo, eles têm que se preocupar muito com a globalização. e ela vai falar sobre, a Zabirka vai falar sobre globalização, não, não é, globalização do mundo, desafios e demandas das Bienais hoje. Sabia que a questão era a Bienal. Nós estamos preocupados com a questão da Bienal no mundo hoje, as novas perspectivas. Inclusive, estamos abrindo a vários convidados. Inclusive, nós já temos confirmado a presença do presidente da Bienal de Curitiba, da Bienal Internacional de Curitiba, vai estar nessa conferência. Bom, Maria Mélia, vamos fazer o seguinte, como a programação é extensa, vamos passar o site, que mais uma vez a gente já passou, mas a gente passa aqui para o site, também ele não é muito simples, ele é um simpósio irsablog.wordpress, que é o primeiro simpósio internacional de relações sistêmicas da arte, a arte além da arte. Então, lembrando que ele acontece de 8 a 10 de abril, no Instituto Goethe, que fica ali na rua 24 de outubro, número 112. A gente fala bastante sobre arte aqui, e é inesgotável o assunto... Eu só poderia colocar os três outros conferências. Rapidinho, 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 rapidinho. Os outros conferencistas são Alexandre Mello, da Universidade de Lisboa, vai falar sobre as metanomorfoses do sistema da arte hoje. Depois nós teremos Lelaide Duarte, da Universidade Nova de Lisboa, vai falar sobre colecionismo e o mercado de arte. E, por último, teremos o Ramon Castilho, da Universidade Domingo Portales, do Chile, que vai falar sobre crítica institucional na América do Sul, na região Sul, no Sul. E vai ser, como dá para ver, se é uma programação bem diversificada, e ao longo do dia terão várias mesas com pesquisadores de várias regiões do Brasil. Então, vai ser um prazer, estão todos convidados a participarem. Então, as pessoas passarem lá, se inscreverem, participarem desse evento, utilizarem esses equipamentos públicos, no caso, o Goethe não é um equipamento público, mas as pessoas que estão em equipamentos públicos, como a Universidade, e usufruindo o pensamento que está lá. Bom, obrigado pela presença, certo? Foi um prazer. Vem aí, que a gente continua aqui o programa, e a gente escutando agora a cantora e atriz Glau Barros, que se apresenta dentro da programação do evento da abertura da 11ª edição da Bienal do Mercosul. No segundo bloco, a gente conversa sobre essa festa, a céu aberto, que acontece amanhã e reúne uma programação bem interessante, mas isso daqui a pouco. Por favor, meninas, com vocês. Modaruê, Modaruê Modaruê, Modaruê Da África eu venho Sou oriunda de lá meus contemporâneos Meus antepassados falaram Que um dia vais crescer E levar em outras terras Tudo o que existe Na África Lá bem distante Cantando Toda alegria reinante Cantar os bantos sudaneses Cantar Angola e Congo Oh, e Nagô Cantar os bantos sudaneses Cantar Angola e Congo Oh, e Nagô Modaruê 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 Da África eu venho Sou oriunda de lá meus contemporâneos Meus antepassados falaram Que um dia vais crescer E levar em outras terras Tudo o que existe E levar em outras terras Modaruê 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 presidente da Bienal do Mercosul, sobre a programação do evento de abertura da Bienal. Bom, agora a gente conversa sobre um festival que vai trazer oficinas, palestras e apresentações de diferentes instrumentos de corda. É o Cordas Poa, que acontece em maio aqui na capital. Conversa agora com o Alexandre Ritz, diretor artístico do evento. Seja bem-vindo. Parabéns por mais uma iniciativa aí para trazer diversidade artística, que é o Rio Grande do Sul, a gente já falou sobre eventos pensados dentro da universidade. Mais um evento e mais uma programação artística que sai de dentro da URGS. Isso, Alexandre? Isso mesmo. Boa tarde. Gostaria de agradecer esse espaço maravilhoso que vocês disponibilizam aqui para nós e para divulgar a arte aqui no Brasil. Então, o primeiro Festival de Cordas de Porto Alegre, ele tem a intenção de colocar realmente o foco no aprendizado para o aluno. Trazer todas essas experiências de masterclasses, concertos, palestras, mesa redonda, para que o aluno possa se desenvolver dentro de um período de uma semana, que é um espaço muito curto. O festival, então, ele vai acontecer de 27 de maio a 2 de junho. Nós vamos ter vários parceiros, vários concertos. Por exemplo, a Universidade de Caxias do Sul, com a sua orquestra sinfônica, vai estar fazendo a abertura do evento no Salão de Atos da URGS. A gente vai ter dois professores convidados solando com a orquestra. É um concerto muito bonito, o Johannes Brahms. Teremos, então, um concerto no meio da semana com os professores do festival no Instituto Lingue. Teremos um concerto dos alunos na sexta-feira com os alunos, então, do festival. Encerraremos o concerto, então, no Santander Cultural no sábado. É importante frisar, Domício, que esse evento, ele, na verdade, é uma grande parceria. A realização, ela é feita com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas tem a realização também em parceria com o Instituto Lingue e o Santander Cultural. Tivemos e temos vários apoios, como o da própria Universidade de Caxias do Sul, que vai estar disponibilizando a sua orquestra para engrandecer o nosso evento. O próprio Consulado Americano também está entrando como parceiro. A Audio Porto, que é um estúdio importante em Porto Alegre hoje. Inclusive, o Rafael Roque, que é de lá, vai fazer uma palestra sobre gravações. Temos o grande maestro, o Manfredo Schmidt, que vai estar regendo o concerto de abertura, que vai estar também fazendo uma palestra no evento. Então, assim, temos várias atividades dentro dessa semana do evento. Quem tiver interesse de se debruçar um pouquinho mais nos detalhes da programação, a gente tem o nosso site. Eu não sei se é o momento de divulgar o site. Não, podemos falar já aqui. Tá, então o nosso site é www.urgs.br. barra cordas poa. Ali, o interessado vai ter toda a programação, inclusive os programas, os concertos estão ali, os locais, né? Porque, na verdade, assim, as atividades vão ser divididas em vários locais. A gente vai ter atividades dentro da URGS, no Instituto de Artes, na Senhor dos Passos. A gente vai ter atividades dentro do Instituto Lingue e também no Santander Cultural. Bom, o evento também serve também para que a própria universidade, que às vezes acaba se encastelando, também tenha um diálogo com a comunidade também, uma ideia de troca também? Absolutamente, com certeza. Tanto é que essa é uma atividade de extensão, né? A atividade de extensão dentro da universidade tem um dos objetivos, fazer esse link permanente com a comunidade e as demandas da comunidade, né? E aí já vou fazer um link e falar um pouquinho também de que as inscrições para os alunos já estão abertas. Quem tocar algum instrumento de cordas, né? Porque nessa primeira edição, na verdade, a gente vai estar lidando só com os instrumentos de cordas friccionadas, que é violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então, ele é um evento que é aberto às pessoas que tocam instrumentos de cordas friccionadas, não necessariamente alunos de determinadas instituições, mas quem toca esses instrumentos. Obviamente, a gente tem o nosso regulamento no site lá, que a gente exige dois vídeos via YouTube, mas é não listado, ninguém vai ver além da comissão artística. A gente tem uma pequena taxa de avaliação e as inscrições estão abertas, então, até dia 18 de abril agora. E os não alunos acompanham pelo site, pelo espaço, exatamente no site da URGS, no barra cordas boa, para saber da programação, quando se inscrever e participar do evento e fazer essa troca importantíssima da universidade com a comunidade. Queria agradecer a tua presença, Alexandre, parabéns aí pela programação e por mais essa troca e esse penso na arte e essa troca com a comunidade. Nós é que agradecemos. Certo? Até a próxima e como é em maio, a gente vai conversando aqui durante a programação, certo? Certo, tá bom, obrigado. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre Bienal do Mercosul, que está começando nessa quinta-feira. Já voltamos. Estação Cultura de volta. A nossa música de hoje fica por conta da Glau Barros e também da Nina Fola. A Glau se apresenta no evento de abertura da 11ª Bienal do Mercosul, que acontece nessa quinta-feira na Praça da Alfândega. A gente também está recebendo o Gilberto Schwarzman, presidente da Bienal do Mercosul, para falar mais sobre essa extensa programação. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura para falar sobre essa programação que é importantíssima para a cidade, não só para a cidade, mas também para todo o continente, né? Exatamente. Pô, Gilberto, e esse ano, importantíssimo esse link, as meninas estão aqui também super representativas dentro da ideia desse tripé que a Bienal traz, fazendo esse link do Triângulo do Atlântico, né? Isso. Esse meu nome que tu não conseguiste pronunciar, Schwarzman, em alemão, quer dizer homem negro. Então, o negro vai ter um grande protagonismo nessa Bienal. É uma Bienal que se chama Triângulo Atlântico. O curador é um alemão chamado Alphons Hug, que resolveu propor para a Fundação Bienal um tema que pudesse ter uma grande identidade com o brasileiro. E a ideia é discutir esse triângulo que tem o negro que veio da África, o indígena que morava aqui na América, antes de todos nós, não é? E o imigrante e a presença do conquistador europeu, né? Nós tivemos o conquistador e depois o imigrante. Nessa mescla que se cria a cultura brasileira, né? Que é uma cultura ainda em sedimentação. Então, como nas Bienais anteriores, essa é a décima primeira, a cultura e a arte negra nunca foi, digamos assim, um foco importante, nós resolvemos dessa vez priorizar a arte contemporânea africana e afro-brasileira. Então, nós teremos uma amostra que tem grandes artistas internacionais. É talvez das Bienais a mais internacional no sentido de não ser só restrito à América Latina e ao Brasil. Vai ter uma série de artistas e obras que vêm de fora da América Latina. Mas artistas africanos e afro-brasileiros vai ser pela primeira vez, assim, o grande contingente de artistas e obras desta Bienal. E o bonito é que isso é uma temática que diz respeito a todos brasileiros, não é? A identificação é quase que instantânea. Todo mundo se sente parte desse triângulo. E isso foi a razão pela qual nós, depois de tantas dificuldades com as crises econômicas, com as circunstâncias que vieram após a décima Bienal, em que houve até uma questão de tem ou não uma décima primeira. Nós tivemos que fazer uma décima primeira não como Bienal a cada dois anos. Tivemos que jogar um semestre adiante. Essa está acontecendo, digamos, no meio do terceiro ano, não é? Eu espero que agora continue como antes a cada dois anos. E ela tem, então, essa característica que eu acho é de receber a todos. Então, isso não podia ter uma abertura que fosse a portas fechadas. Nós resolvemos fazer, então, a celebração de abertura. E a minha querida amiga Glau representa isso. É uma celebração aberta ao povo brasileiro. Então, vai ser na Praça da Alfândega, para todas as pessoas que quiserem lá comparecer. Amanhã, às 19h30, um palco, assim, ao ar livre, 1.500 cadeiras, música de alta qualidade. O maestro Antônio Borges Cunha coordena esse grupo de artistas. Tem a Orquestra Fundarte, tem a Olinda Alessandrini, tem o Vitor Ramil, tem uma série de artistas importantes, não é? A Glau vai cantar. Vai ser uma surpresa ali numa música, numa linguagem original, não é? Das fontes primárias africanas, em banto. A capela vai ser a coisa mais linda, eu espero. Então, vai ser uma noite imperdível. E ela termina, depois de música e intervenções artísticas, como teatro, poesia e dança, nessa abertura, ela termina com um brinde a todas as pessoas ali presentes. Então, eu acho que vai ser um momento de congraçamento. Nós tivemos um trauma recente de ter uma amostra cultural interrompida, né? Bem próximo. É, e nós somos o primeiro grande evento em artes visuais depois desse episódio. Então, nós queremos mostrar que há, digamos assim, soluções pacificadoras. Nós podemos manter a independência curatorial, respeitar a liberdade de expressão das pessoas sem interferência na arte e, ao mesmo tempo, ter respeito pelas circunstâncias de cada um, suas crenças. Então, nós não tivemos nenhuma concessão às obras e aos artistas. Pois é, vamos. Zero, tá? Mas a gente tem alguns sinais de alerta, se alguém possa eventualmente se sentir ofendido. Ele vai ter algumas instruções que são copiadas dos grandes museus do mundo, para, por exemplo, para que crianças não entrem desacompanhadas em algum local que possa ter cenas impróprias. Então, vai ter os pais, digamos, acompanhando. As normatizações existem, né? Isso, isso mesmo. Eu acho que as proibições é que não fazem muito sentido. Isso mesmo. A gente não quer compactuar com o cerceamento da liberdade. Não combina. Bom, falando em arte, essa arte que vai ser representativa nos palcos, não só nos palcos, no palco da abertura, mas também durante todo o período expositivo da Bienal, vamos falar sobre essa representatividade que vai estar lá na abertura. Glau, como vai ser a tua participação e como você está te sentindo participar justamente nesse momento que a Bienal está tão representativa e justamente no momento que a Bienal, que é um dos eventos democráticos, porque leva muitas das obras às ruas, ela tem uma intersecção, uma troca com o público muito grande, e dessa vez ela se propõe ser muito mais interatividade, ser muito maior. Então, como é participar nessa abertura? Então, Domício, um prazer, né? Prazer estar aqui também. E fiquei muito feliz com o convite do Gilberto, eu e Nina, Nina Fola, de participar desta Bienal que tem toda essa representatividade, né? Com um tema com o qual a gente tem bastante estreitamento, está sempre trabalhando nessa temática. E pra isso, então, a gente traz na música, que é uma música em banto, traz ali toda a nossa ancestralidade, né? dando um brilho nesse evento em que a nossa negritude, então, está sendo exaltada. A Nina, então, faz comigo essa apresentação. E nós fizemos essa... vamos fazer essa canção. E é um momento também de muita representatividade da mulher negra, né? No palco, né? Neste momento. E pra nós está sendo uma alegria, não é, Nina? Sim. Obrigada. Eu também fico bem honrada. Acho que, como a Glau disse, a gente se conhece há muito tempo e se conhece fazendo arte negra em Porto Alegre, resistindo a toda resistência do racismo que tem nessa sociedade gaúcha. Então, pra nós é maravilhoso estar no palco, né? Estar dizendo que as mulheres negras têm a sua produção artística. E que bom, né? Que bom que a gente tem essas oportunidades e que o nosso povo também está podendo mostrar a sua arte como ela é, a partir de quem a faz, né? Não como cópia, não como apropriação cultural, nada disso. Somos nós ali e é assim que a gente espera que seja a partir de agora, né? Que não seja um evento especial pra nossa arte, mas que a gente esteja nos eventos de arte de uma maneira geral. Excelente. A gente continue caminhando que seja pra frente, né? Não regredindo como alguns momentos da história recente. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no Estação Cultura. Desejar um bom ano de Bienal pra todos nós. Um grande evento que vai até 3 de junho, começando no dia 6 de abril. Então, essa abertura oficial amanhã, a partir das 19h, na Praça da Alfândega, ali entre dois espaços expositivos da Bienal, entre o Margues e também o Memorial do Rio Grande do Sul. O site oficial da Bienal é o www.fundacionbienal.arte.br. Só um convite. Posso? Sim, gratuito. No dia 6, sexta-feira, às duas e meia da tarde, eu queria fazer um convite muito especial pra todos os gaúchos e em especial pra comunidade negra, porque nós vamos fazer uma cerimônia em homenagem a Abdias Nascimento, próximo ao Estádio do Internacional, naquele viaduto que leva o nome Mazembe para alguns gremistas e colorados, mas cujo nome verdadeiro é Abdias Nascimento, que foi o maior intelectual negro brasileiro do século XX. Foi um grande político, um grande professor, foi professor nos Estados Unidos, criou o teatro negro, um homem extremamente engajado. E aquele viaduto se chama Abdias Nascimento e ninguém sabe que é esse o nome. Então, nós vamos inaugurar um monumento a ele às duas e meia da tarde do dia 6. Estão todos convidados. É muito bonito. Muito significativo também. Bom, e com isso a gente encerra o Estação Cultura de hoje com a música da Nina e da Glau Barros. Então, já que a gente falou, fez todas essas lembranças também, então vale lembrar também os 50 anos de assassinato do Martin Luther King, que a gente está falando em grandes nomes e de grandes pessoas que lutaram pelas causas da humanidade. Então, vale lembrar também desse grande ativista negro. Bom, encerramos o Estação Cultura hoje com música, e então a gente volta amanhã ao vivo aqui pela TVE, às duas da tarde. Por favor, meninas. Um, dois, três... Zambiê, Zambi amizade, Zambi amizade, Zambi amizade, Zambi amizade. 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 Zambi amizade, Zambi amizade, Zambi amizade. Zambi amizade, Zambi amizade, Zambi amizade. Que zoom